Música É um belo estádio e está tudo pronto para começar o jogo. Os estúdios do Tabajara aqui quem fala é o Donato, seu narrador de hoje. O juiz vai ter que ter muito pulso para administrar essa partida. O que você acha, Júlio? É, que vença o melhor. Master Liga, segunda divisão. Farão uma grande partida. Música 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 Bola rolando. Música A minha altura. Passa de cabeça. Júlio pegou. Música Ele não teve como. Música 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 Obrigado. Gol total flex. 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 O jogo está pegado. Gol total flex. Gol total flex. Chuta para o gol. Você erraria esse gol? Até furava a rede. Cabeceia. Corrinho na bola. Cabeçada. Passe de cabeça. Ele prende muito a bola. O trancor foi a loucura. Lateral. Subiu a bateria. Mas o juiz deu condições. Pula. 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 Tiro de meta. A torcida se acenhou e o Juiz saiu torto pela linha de fundo. Pula. Cabeçada. O Jusapito termina o primeiro tempo. E os dois times se dirigem ao vestiário. O placar está 1 a 0. Estamos no intervalo da partida. O que você achou desse primeiro tempo de jogo? Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Fultor da Marca Silva. BOOOOOOOL! Fala e sobe! A defesa parou, mas não tem impedimento. Olho no lance, Cabeçada. A defesa parou. A defesa parou. A defesa parou. Atrapalhando a jogada. Quase parecido. Atrapalhando a jogada. Tabelou. Meet a hugea effort. Wafaste, querido. Estanteu. Prepare-se para a cobrança. Afaste, querido. Freguei! 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 Afasta a joga A joga Espanhol! Apergada. Subiu a bateria, mas o juiz deu condições. Lateral. Fica pro gol. Lateral. A defesa parou, mas não tem impedimento. Apergada. 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 E o cara é sujo Lateral Ele cisca pro lado e pro outro e pode cruzar E agora vamos ao comentário do jogo Com o Júlio Certo Eu achei o juiz muito desastrado Caiu duas ou três vezes E esse foi o comentário do Júlio Certo Muito obrigado, hein? É, você analisou o ponto certo do jogo, né? As principais jogadas da equipe A apresentação é o Nakanish Tetsuo-san A apresentação é o Nakanish Tetsuo-san A apresentação é o Nakanish-san Muito obrigado Até a próxima Chegamos ao final de mais uma transmissão pra você Pela nossa parte, muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau